The Gate em Guarulhos, obras já iniciadas, ritmo acelerado e hora de você sair do aluguel e comprar o seu apartamento. Entenda um pouquinho a localização. O The Gate fica na rua do Parque Shopping Maia e bem próximo do Bosque Maia. E o que é gostoso, tem tudo aqui na região, você faz a pé inclusive. A escola do seu filho, o mercadinho, o supermercado, a farmácia, posto de gasolina. Agora vamos lá, três opções de metragem. 66, 75, 81 metros quadrados, dois dormitórios com uma suíte ou três dormitórios com uma suíte. Lazer dentro desse projeto perfeito. Fitness com mais de 300 metros quadrados, piscina coberta e aquecida, salão de festas, espaço gourmet e muito mais. Agora entenda bem que hoje você só não compra se você não quiser, porque tem o plano direto. Com o plano direto você financia o valor do seu imóvel direto com a construtora e com muitas vantagens. Você só precisa trazer o RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato, com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas. E você ainda ganha de rosqueira que será entregue junto com o seu apartamento. É a oportunidade pra você. Uma planta diferenciada, com um amplo terraço, com um plano direto que basta trazer. É RG, CPF, comprovante de endereço. Então aproveite, venha morar em Guarulhos, venha comprar o seu apartamento aqui no The Gate. Rua Dona Tecla 668, o telefone é 4968-9300. Realização Vegas, JJO e plano direto. Não é brincadeira. Aqui no The Gate basta trazer. É RG, CPF, comprovante de endereço. E aprova o financiamento no ato, é o plano direto que revolucionou o mercado imobiliário e no The Gate esperando por você.